Rádio Cepan e Mega Curitiba tem o apoio de Transporte de Sá, Lancoach, a marca esportiva do Cepan, Vítimo Forte e Fábio Pipo Produções. Tem gente que diz que é difícil respirar de máscara, mas duro mesmo é ter insuficiência respiratória e inflamação no pulmão por causa do coronavírus. Tem gente que acha que fica difícil ouvir a voz das outras pessoas, mas ruim mesmo é não poder ouvir nunca mais a voz de alguém que você ama. Usar máscara é um pequeno gesto que faz uma diferença enorme. A pandemia não acabou. Use máscara. Paraná, Governo do Estado. O projeto esportivo do Cepan só é possível graças à lei de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba. Você acorda, levanta, toma aquele café no seu ritmo. Se arruma para ir trabalhar, pegar o carro, enfrentar aquele trânsito caótico da cidade grande. Tudo no seu ritmo. No trabalho, o patrão cobra e você faz as tarefas no seu ritmo. Vai para casa e curte aquele final de semana com amigos, familiares, no seu ritmo. Tudo isso fica mais gostoso na companhia do rádio. E a Rádio Mega acompanha você 24 horas no seu ritmo. Acesse radiomegacuritiba.com.br e ouça a nossa programação no seu ritmo. A partir de agora, pela Rádio Cepan e Rádio Mega Curitiba, você ouve o programa Fair Play. Toda análise e comentários com o time da Cepan, agora no Fair Play. Muito bem, muito boa noite para você, torcedor de todo o Brasil. Nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje, dia 14 de maio de 2021, está no ar mais uma edição do Fair Play. E para você, torcedor do Paraná e Curitiba, seja bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma edição do Fair Play para tratar de assuntos pertinentes ao seu time do coração. E para tratar desses assuntos, nada como ter pessoas especiais, como por exemplo, professor Carlo Ramirez, Rafael Houtman e Gabriel Domingos. Domingos e, claro, além desses três, você, torcedor do Paraná e Curitiba, muito boa noite, muito bem-vindo ao nosso Fair Play. Eu começo dando o meu boa noite ao professor Carlo Ramirez. Professor Carlo, boa noite a mais uma edição do Fair Play. Muito obrigado, Edvaldo. Sempre um prazer estar com os amigos aqui falando das coisas do futebol. e vai começar uma maratona nas decisões do Campeonato Estadual. Curitiba, Atlético, Paraná, todos jogam amanhã pela manhã. E daí é um jogo depois do outro. E vamos ver quem tem mais bala na agulha aí para poder levar esse Campeonato Estadual do Paraná, Edvaldo. Muito bem. Daqui a pouco o professor Carlo traz as informações do seu time, torcedor do Coxa. Meu boa noite também a ele, comentarista, repórter, grande Rafael Houtman. Boa noite, Rafael. Bem-vindo a mais uma edição do Fair Play, Rafael. Boa noite, Edvaldo. Boa noite, professor Carlo, Gabriel, você de casa, o pessoal da Mega Cepam. O Atlético vence o Metropolitano lá na Venezuela, busca a liderança para passar na sul-americana. Abner Vinícius é convocado para a seleção olímpica brasileira. A convocação que ocorreu hoje, meio-dia, pelo técnico da seleção olímpica, Jardini. Muito bem. Esses são os assuntos do Atlético Paranaense. E não parou por aí, não. Tem muito mais. Já já o Rafael traz tudo sobre o seu time do coração. Você, torcedor do Atlético Paranaense. E, claro, conosco também, Gabriel Domingos. Mais uma vez, Gabriel, boa noite. Bem-vindo à nossa edição de sexta-feira do Fair Play, Gabriel. Boa noite, Edvaldo. Boa noite ao professor, ao Rafael. Sempre um prazer. O Paraná sofre com o calendário maluco e tem lesões para resolver aí com o seu elenco para as próximas rodadas, incluindo o jogo de amanhã contra o Operário, Edvaldo. Muito bem. Tudo isso e muito mais para você, torcedor do Paraná, de Curitiba, e torcedor fanático, você do coxa, Atlético e muito mais. Vamos entrando com mais uma edição do Fair Play. Já mandando aquele abraço para o furacão do Paraná, meu querido Eliel Queiroz. Onde quer que você esteja, receba o abraço da galera aqui, Eliel. Dudu Cavalieri, Leandro Almeida, Jefferson Dias e toda a galera. Muito bem. Vamos começar a falar do Curitiba. E quem traz as informações do Curitiba é o professor Carlo Ramírez. Professor, e aí as novas do Curitiba? Pois é, o Curitiba teve uma semana bem ruinzinha no que diz respeito a resultados. Curitiba vem de quatro jogos sem vitória. Dessas quatro partidas, três foram derrotas, perdeu para o Cascavel no começo da semana passada. Depois enfrentou o Clássico, a Curitiba foi derrotada novamente dessa vez na Arena. Foi até o norte do Paraná enfrentar o Tubarão. Perdeu para o Tubarão também pelo placar mínimo de 1 a 0. E daí, quando precisava dar uma resposta para o seu torcedor, empatou em casa. Porém, mandando o jogo lá em Paranaguá, empatou pelo placar de 1 a 0 contra o time do Cianote. Então, não foi uma época muito boa, não. Mas eu acho que não deve abalar a confiança dos homens que fazem o futebol do Curitiba Futebol Clube. O Curitiba vinha num bom momento, conquistou vaga na Copa do Brasil, vinha numa sequência de duas goleadas e mais algumas vitórias simples sobre adversários tradicionais do nosso estado, é bem verdade. Se preparava, está se preparando para o grande confronto contra o Flamengo no mês de junho pela Copa do Brasil. E veio essa sapecada. Acho que uma equipe que vinha à evolução não pode se deixar abalar pelos maus resultados. É claro que acende um sinal de alerta. Alerta no sentido de fazer aquela avaliação correta das peças que formam a engrenagem do time Coxa Branca. Alguns jogadores realmente caíram um pouco de produção, mas vem a questão também na maratona. A gente vai ouvir daqui a pouco. Vou pedir para os amigos terem atenção na fala do zagueiro Leandro Castanho, jogador experiente, que fala um pouquinho dessa sequência aí e de alguns objetivos que o Curitiba tem pela frente. Então, por favor, Edivaldo, vamos tocar o áudio do Castanho, zagueiro Coxa Branca. É, sequência de jogos que a gente vem sofrendo, né? É quase que impossível de treinar, né? É mais fazer as correções na base da conversa, né? Nós temos um time experiente. A equipe, a gente sabe o que nós enfrentamos na última partida, né? Um campo totalmente sem condições de jogo. Agora, vamos ver como é que vai estar amanhã, né? As condições do gramado. Mas nós estamos prontos para entrar em campo e dar o nosso melhor para a coroa de vez dessa classificação. Assim, eu trabalho todo dia para estar dentro de campo, né? O professor Gustavo optou por mim e eu estou sempre pronto. Graças a Deus eu tenho uma genética boa, né? Foco bastante em recuperação também, alimentação para estar disponível sempre e poder ajudar a equipe. Sim, sim, nós estamos conscientes de tudo isso, né? É um momento atípico que nós estamos passando, mas a nossa equipe está... O foco é total nesse campeonato. A gente sabe da importância que é e agora o nosso pensamento é para amanhã. Para a gente pôr essa classificação e entrar nesse mata-mata depois com o foco total e com toda a nossa força. Ah, eu posso dizer que eu aprendi uma coisa, né? O início de uma temporada tem que ser muito boa e o final muito boa também. Depois, no decorrer dela, no meio da temporada, muitas coisas acontecem, né? E o nosso começo foi muito bom e agora nós temos algumas oscilações, mas entrando na reta final agora de Campeonato Paranaense tem que ser muito bom. Nós temos que voltar às nossas melhores atuações, à nossa melhor fase, para que nós possamos fazer um belo fim de Campeonato Paranaense e já focar depois no Campeonato Brasileiro. Muito bem, está aí as palavras do Castan, dando entrevista para a galera de Curitiba e Paraná. Professor Carlos Ramírez, o que a gente pode extrair das palavras do Castan, levando em consideração que você fez uma leitura exatamente da entrevista dele, né? Bem por aí mesmo. Pois é, é a experiência que a gente tem em observar o Campeonato Paranaense, né? Eu tenho dito nos programas anteriores que o Campeonato Paranaense, ele é muito importante, ser campeão é muito importante, mas também é uma fase de avaliação. É um grupo que se formou agora e vinha numa fase em ascensão. O trabalho do Murinigo é excepcional. Eu vejo algumas pessoas questionarem em função da vitória. A gente sabe que qualquer projeto de futebol nesse país, o que vale são os resultados positivos. Mas quando você vê um profissional da categoria desse Gustavo Murinigo, o cara que passou por seleções de base, é do Paraguai. É bem verdade que o Paraguai não é uma Alemanha, não é uma Itália, mas tem muita qualidade no trabalho desenvolvido por ele. Então, diminuir o trabalho dele por ser Paraguai seria um preconceito muito grande da gente. Então, ele faz um trabalho excepcional. É lógico que a equipe vai oscilar. Tem muitos jogadores rodando. Ele tem que ver o time funcionando para fazer essa avaliação. Para daí, sim, trazer novos jogadores. Já chegou o zagueiro Henrique, jogador que jogou a Copa do Mundo, esteve na seleção na Copa do Mundo do Brasil. Chegou um atacante que esteve na segunda divisão do futebol de Portugal, mas pelo DVD mostra muita velocidade, força, um bom faro de gols. Então, a equipe vai tentando se moldar a imagem e semelhança do seu treinador, que muito provavelmente deve estar avalizando esses contratos. Então, ele analisa o trabalho feito até agora, tem pouco tempo para treinar nesses 10 dias aí, que antecedem esse campeonato brasileiro. E vai ser assim para todo mundo. Então, se a gente deixar, como algumas pessoas estão tentando fazer terra arrasada, não se faz futebol nesse país. Então, o trabalho é bom, os resultados foram péssimos, principalmente a derrota para o Londrina, perder para o Cascavel, eu até entendo que o Cascavel era a melhor equipe, perder para o Atlético é clássico, clássico. A gente sabe que é sempre um resultado, pode acontecer qualquer coisa, né? E a derrota para o Londrina foi aquela que realmente não estava sendo esperada. Deu um jogo contra o Cianorte, um gramado impraticável, numa falha absurda do próprio clube que indicou o estádio do Medrado Dias para ser usado nessa partida. E da federação em manter esses horários confusos que a gente está vendo. Mas eu acho que o trabalho tem que seguir mesmo, e o trabalho está sendo muito bem entregue na mão de um competente profissional, que é o Murinigo. Viu, Edvaldo? Muito bem, tá aí as palavras do professor Carlos Ramirez sobre o time do Curitiba. Professor, desses três citados aí, Londrina, Cascavel e Atlético. O Atlético eu acho que é um resultado improvável, né? No clássico tudo pode acontecer. Mas dos três, você acredita que Londrina foi o inesperado? Ah, com certeza. O Londrina não faz um bom campeonato, o jogo foi sofrível. A gente viu ali, a gente assistiu a transmissão pelo Coxa Prime, que é um canal do Curitiba. Estava ali acompanhando o jogo o Ademir Alcântara, né? Que foi o meia clássico do Curitiba. E o lateral esquerdo, que me fugiu o nome agora, eu já vou me lembrar. Um cara que foi campeão panaense, foi campeão panaense pelo Curitiba, lateral esquerdo, de muita categoria. O Cláudio Marques, jogador que marcou a história do clube. E os dois disseram, o Gramado estava vivo. Estava ruim de se jogar, né? E é lógico que apresenta falhas, né? Eu já tinha visto ali, por exemplo, me incomoda o trabalho do zagueiro, mas ele está tentando, o Natan Ribeiro que vem, tentando recondicionar. Me incomoda o trabalho do William Farias, eu sou suspeito para falar do Farias. Eu sou fã do Farias, ele é nosso amigo, ele foi meu aluno lá no Colégio Algarcí. Mas ele está muito abaixo do esperado, está sempre chegando atrasado. E os dois jogadores de extrema que não estão conseguindo fazer a equipe crescer. Então, esses defeitos já haviam sido observados por muita gente. E é aí que estão acontecendo as derrotas, no meu entendimento. Então, a do Londrina realmente foi uma derrota, sim, que incomodou bastante. Mas perder para o Cascavel, que era um grande time da competição, e é o grande time da competição até agora, né? Mesmo jogando em casa, foi uma derrota, sim, que você consegue analisar. O Atletiba, né? É atletiba. E mais um empate, a derrota para o Londrina realmente foi um resultado, assim, que incomodou bastante todo mundo, né? E já o empate contra o Cianorte, num campo impraticável. Ali foi um jogo parecido com futebol, mas aquilo não era futebol que a gente viu no Medrado Dias em Paranaguai. Muito bem, tá aí as coisas do Coritiba, para você, torcedor do Coxa, sabendo de tudo. Então, é um conjunto de situações. É campo. É claro que o time do Coritiba faz algumas mesclas de jogadores do banco para participar para a equipe, para montar realmente uma equipe forte que vem aí o campeonato brasileiro. Bom, falamos do Coritiba, agora é hora de falar para você, torcedor do Atlético Paranaense. E quem traz as informações do Atlético Paranaense é ele, Rafael Houtman. Quais são as do Atlético, Rafa? Então, o Atlético que teve dois jogos essa semana. Um na terça-feira contra o Metropolitanos e outro na quarta-feira às três e meia da tarde contra o Londrina. O Metropolitanos, inclusive, eu e você e o Gabriel trabalhamos na vitória do Atlético de 1 a 0. E o Londrina acabou ganhando a equipe sobre os três Atléticos na quarta-feira. Então, o Atlético que tem mostrado um futebol tentando evoluir. Eu não tenho gostado das atuações do Atlético do Antônio Oliveira. Um dos poucos jogadores que sobressai, sim, é o Abner, que foi convocado para a Seleção Sub-23 merecidamente. Estava pedindo passagem pela Seleção há muito tempo. O Atlético que deixou muito a desejar ter essa-feira contra o Metropolitanos. Ela acreditava que o Atlético poderia ganhar de uns 3, 4 a 0. Poderia dominar um jogo, não foi bem assim. Ganhou só de 1 a 0, mas deixou, como eu disse, a desejar. Esperava um time mais ofensivo, mais para frente. Quarta-feira, a equipe Sub-23 perdeu para o Londrina. E hoje, como eu disse agora há pouco, veio a convocação da Seleção. Sub-23, também da principal e da Sub-23. O Abner está entre os laterais e vai disputar posição com o Guilherme Arana, que também está convocado. E queria que o Ed agora passasse o áudio, depois que o Abner soube da convocação para a Seleção Sub-23. Muito bem, é para já, meu amigo. Tinha acabado de chegar do treino, na verdade. Já fui direto para a televisão ver, coloquei. Logo em seguida, já recebi a informação, família, todos ficaram felizes. Eu fiquei feliz. É um sentimento que todo jogador quer ter, né? Estar na Seleção, seja ela olímpica, seja ela principal, entre os que estão ali, é um sentimento que todos querem. Então, eu estou muito feliz. Não é diferente de todos que estão ali. E é desfrutar, cara. Claro que tem muito mais a evoluir, mas é jogando, é tendo confiança, buscando essas coisas, que é o objetivo de chegar na Seleção sempre, que as coisas vão acontecendo. Segunda convocação, a primeira é um pouco meio pego de surpresa. Pego de surpresa também, mas já na confiança, já na esperança de estar ali. E, graças a Deus, é tudo certo. É convocado e vamos esperar para que dê tudo certo lá também. Muito bem, está aí a entrevista do Abner, dando a sua declaração, depois de ser convocado para a Seleção. É isso, Rafa? Isso, foi convocado o Abner, a convocação que ocorreu hoje. E foi uma convocação até que justa, né? Porque a Seleção Brasileira, tanto a principal, tanto a Sub-23, eles estão pedindo passagem, os jogadores foram convocados, e principalmente o Abner, como o goleiro Santos, que possivelmente, se o Everton não puder ser convocado, é a quarta opção do Tite para o gol da Seleção. E o Abner está para ganhar espaço. Devemos lembrar que na última Olimpíada, quando a Seleção jogou, podemos dizer que quase 30, 40% da Seleção que estava na Olimpíada esteve na Copa de 2018. O Everton ficou claro na pré-lista, mas depois que jogou muito a Olimpíada, começou a fazer parte da Seleção, jogando pela Atlético, e faz a Seleção principal. E o Abner merece muito essa convocação. Estava pedindo passagem a tempo o Abner na Seleção. E a disputa também é lateral esquerda, e eu acredito que até os companheiros, o Gabriel e o professor, vão concordar. Lateral esquerda, a gente está muito representado. O que eu estou indo também na Seleção é lateral direita, mas convocação merecidíssima do Abner. Conseguiu ganho de concorrentes até que bem fortes. O Abner, que eu espero que seja titular nos próximos jogos, a Seleção, que é o caminho dele, que é a Seleção que ele quer defender, não quer defender outra. E torceremos para o Abner jogar muitos jogos, e se possível até ser titular pelo menos algum deles, que o Guilherme Arana está voando muito no galo. Mas o Abner vai brigar posição, eu tenho certeza que vai conseguir fazer bons jogos, grandes jogos para conseguir a convocação, conseguir uma vaga na Seleção Principal, se quiser, sem reserva do Renan Lodge. Engraçado que depois que o Renan Lodge saiu, ele foi para o time principal e assumiu a titularidade. E agora torceremos para a Seleção ter a Seleção Principal, não só o Abner, mas também mais jogadores da base podendo defender. Aqui eu gostei muito, o Abner jogando muito, botou o Márcio Azevedo num banco, que não tinha fazendo atuações muito seguras, assumiu o Atlético, está muito representado, convocação merecidíssima. Parabéns ao Abner, que está, como eu disse bem antes, merecendo uma convocação há muito tempo, Edvaldo. Muito bem, está aí o Abner, parabéns mesmo. Nós fizemos o jogo do Atlético na terça-feira, e dá para notar que ele entra bem em cada partida, se destaca, mostra todo o seu desempenho, vestindo a camisa do Atlético. Realmente merece estar de parabéns, que ele cresça e seja titular da Seleção por muito tempo. Agora, meu querido Rafael, em se falando do Atlético na Sul-Americana, que é o jogo que nós vimos aí, ganhou de 1x0, você viu a evolução do Atlético do jogo anterior pela Sul-Americana, com a passagem pelo Clássico contra o Curitiba. Você viu algum crescimento no time? Vê. E esse crescimento você passa pelo Jadson. Você passa pelo Jadson, que o Jadson, aí eu até, se você puder me lembrar, que eu acho que o Jadson teve entre os melhores, que a gente voltou na partida, só que eu acabei, não acabei lembrando que a gente voltou para a melhor, que eu voltei, que o Jadson foi um dos melhores do jogo. O Jadson tocou na bola, tocava todo momento na bola. Ele e o Nicão tem que ser titular, cara. Ele e o Nicão tem que ser titular juntos, que quando o Nicão pega esse papel de meia, central, de 10 sozinho, ele não consegue jogar, mas o Jadson conseguiu dar ataque, conseguiu tocar. O Renato Kaiser tem vazio, mas é que não estava num momento bom. O Atlético jogou bem, e eu vi a evolução. O que faltou para o Atlético foi pontaria. O Atlético, que jogou muito nesse jogo, o que faltou para a equipe foi pontaria mesmo, que o Jadson tocou, deu passos excelentes, mesmo com a ausência do Nicão, o Atlético jogou muito bem. Isso se deve, pelo Jadson estar no meio campo, conseguir distribuir o jogo muito bem. Foi um jogo muito, podemos dizer, seguro, e uma pena que o Renato Kaiser desperdiçou os gols, desperdiçou os gols que foram lidados. É, você tem razão. O Jadson ali, cada vez que ele entra na equipe, ele melhora até o posicionamento dele, o toque de bola, a assistência, ele deu uma cara nova ali para aquele meio campo do Atlético, que eu estou gostando, estou gostando de ver. Com a ausência do Nicão, jogou o Carlos Eduardo, jogou bem também na frente, Kaiser se movimentando bastante. Então, para você, há uma evolução no time do Atlético Paranense, né? Sim, há uma evolução, e se eu fosse fazer o esquema agora, o Vitinho, que já é o titular da equipe, eu sacrificaria, eu acho que em um meio campista, um volante, deixaria só o Richard, ou o Christian de volante, e botaria o Nicão e o Jadson juntos. E que eu não tenho dúvida que o Nicão e o Jadson juntos daria muito certo, porque o Nicão pode jogar mais como segundo atacante nas pontas, o Kaiser de centroavante, o Vitinho nas outras pontas, e o Jadson distribuindo o jogo. Eu não tenho dúvida que com o Jadson e o Nicão no time, o Atlético vai ser não só mais ofensivo, quanto também possibilidade de fazer mais gols. Muito bem, valido tudo o que você está dizendo, Rafael, mesmo porque nós fizemos o jogo eu, você, com a brilhante narração do Eliel Queiroz, e realmente nós vimos um Atlético motivado, meio campo criador, Carlos Eduardo correndo muito, acho que é essa a expectativa que traz para o torcedor do Atlético, já prevendo o Campeonato Brasileiro Série A. Vai dar certo, com certeza. Edvaldo. Opa, pois não. Só para completar, o Atlético vai jogar amanhã, amanhã, como o professor disse, contra o Toledo, pela última rodada, pode ser eliminado do Campeonato Paranaense o Atlético, se o Marigá vencer amanhã o seu jogo, que é contra o Cascavel, o último colocado, e o Ceanote vencer o Azulis, e o Atlético perder, ou empatar, o Atlético está eliminado, o Paranaense, a equipe provável, contra o Toledo é João Lazari, João Neto na defesa, Thiago Caveira ou Rogério, como um dos zagueiros, e Diogo Rangel terminando. O meio campo começa com Proença, Porto ou PH, Matheus Mota, Davi Ferrari e Vavá, o ataque com Pedrinho e Davi, o Atlético equipe do Toledo, quer dizer, o Toledo equipe do Toledo, o Atlético com Anderson, Marcinho na lateral direita, Felipe Aguilar, Zé Evaldo e Nicolas na esquerda, Alvarado, Cauã e Jajá no meio campo, Janderson, Iago, o Vinícius Minhote e Matheus Vaví. O Atlético não terá o Lucas Alta, que teve lesão no teidão de aqueles para a esquerda, só retornará em 2022, e o Eric por lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Luan, Zé Evaldo, Jajá e Vinícius Minhote estão pendurados. Muito bem, está aí as informações do Atlético Paranaense, o Furacão do Paraná, com o nosso querido Rafael Haltmann, do Furacão, vamos falar com o Gabriel Domingos. Gabriel, quais são as novas do Paraná, Gabriel? Então, Edivaldo, de novo a gente consegue, depois de algum tempo, comentar sobre as coisas dentro de campo do Paraná Clube, a gente teve algumas semanas de crise, com troca de presidente e tudo mais, agora o Paraná vive um momento um pouco mais tranquilo, por assim dizer, mas terá problemas para os próximos jogos do Campeonato Paranaense, incluindo o jogo de amanhã contra o Operário. Esses problemas são o zagueiro Hurtado, o Meia Juninho, que é um dos destaques do Paraná Clube, fez dois gols na vitória contra o Cascavel, na última rodada, antes do jogo contra o Azuris, e também o atacante Gustavinho, que vinha sendo titular no comando do ataque do Paraná. Esses três jogadores sentiram problemas musculares, pequenas lesões, no jogo contra o Azuris, não devem ser utilizados amanhã, até porque o Paraná já está classificado, embora seja um adversário muito difícil, o Operário vem de uma grande campanha, inclusive, na última rodada fez um estrago no Cascavel CR, 9x0, maior goleada do século no Campeonato Estadual, e sem dúvida vai ser um jogo muito complicado para o Paraná Clube. Mas, para que a gente possa repercutir um pouco dessa última semana, especialmente do jogo contra o Azuris, nessa última quarta-feira, Edivaldo, a gente trouxe uma fala do técnico Maurílio, que analisou, fez uma análise da partida do Paraná Clube. Bom, nós tivemos um jogo muito equilibrado, um jogo onde a equipe do Azuris é muito bem qualificada, muito bem treinada, nós tivemos aí algumas vantagens, algumas desvantagens, mas o importante é que a nossa equipe soube equilibrar o jogo, soube criar algumas circunstâncias de gol, não fomos felizes na finalização, mas o primeiro objetivo foi alcançado, que era a classificação, e o segundo, também dentro do nosso objetivo, que era estar entre os quatro primeiros, então vamos trabalhar forte seguindo nessa luta em busca desses resultados positivos. Muito bem, está aí o Tec, está aí o Murilo, Murilo, o Murilo, né, Murilo. Maurílio. Maurílio, Maurílio, falando para os torcedores e para os repórteres de Paraná e Curitiba, você acha que da última vez que eu estive aqui, nós falávamos sobre o Maurílio, que poderia ser o alvo, né, desses ataques ou da fase em que atravessa o Paraná. Qual que é esse termômetro hoje, Rafael, ou Gabriel? Você acha que se mantém, deu uma amenizada, como que está esse comportamento aí? Eu lembro, Edivaldo, que eu demonstrei bastante preocupação com relação a esse assunto, né, do Maurílio ter o trabalho interrompido, porque eu não acho o trabalho do Maurílio ruim, eu acho que ele teve alguns problemas, esses problemas foram muito evidenciados na derrota contra o Curitiba, aquela goleada por 5x0, mas o Paraná vem em evolução desde aquele jogo, né, acho até que o Paraná vem em uma evolução maior do que o próprio Curitiba desde aquele jogo, mas o detalhe é assim, uma possível decepção, sabe, eu vejo que alguns torcedores têm uma percepção mais razoável, são mais realistas, são mais pés no chão, digamos assim, e apoiam uma reestruturação do Paraná, a gente sabe que o Paraná vive muitos problemas financeiros, é um time que não tem condições de procurar muitos reforços, pelo contrário, lida com várias baixas do elenco, a gente, podemos até trazer a informação aqui de que o Guilherme Biteto, que está até suspenso por top, mas não vai ter o seu contrato renovado com o Paraná Clube, e o atacante Elielton, que chegou no começo do ano e fez apenas sete partidas pelo Paraná, já deixou o clube, ele rescindiu o contrato com o Paraná para jogar muito possivelmente no Floresta, que também disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Então, a gente observa o Paraná com essas situações, esses problemas, mas me lembro também que o professor Carlo, no último programa que você esteve aqui, Edivaldo, ele falou sobre o Maurílio ser um grande para-raios do Paraná Clube, um grande escudo, digamos assim, para a diretoria, algo que possivelmente evitaria esses problemas com relação à demissão, a essas decisões mais precipitadas. Então, acho que está nesse meio termo. Eu ainda tenho uma certa preocupação caso o Paraná não consiga bons resultados nas fases finais do Campeonato Estadual, de repente uma eliminação precoce ou uma derrota muito dura em Clássico, porque a gente conhece o futebol brasileiro. O Rogério Sene foi fritado no São Paulo, o próprio Tite sofreu no Corinthians, e temos aí outros grandes exemplos de treinadores que eram grandes ídolos, o Renato Gaúcho mesmo no Grêmio sofrendo vários questionamentos antes de deixar o Grêmio, então, se isso acontece nesses times de grife, de mídia, certamente poderia acontecer no Paraná. Mas, por enquanto, com essa evolução recente, Edivaldo, acho que a situação do Maurílio está caminhando para um trabalho bacana, e acho que o Paraná tem uma perspectiva boa pelos próximos meses. Então, o que vem acontecendo com o Paraná, de certa forma, atenua os problemas que trata o professor Carlos de ser o para-raio de todos os problemas. Diante do que você está colocando, e até para o torcedor ir sabendo, tendo clareza de tudo, claro, que tudo passa por uma diretoria, um financeiro reestruturado, com as economias para poder contratar. Então, quando a gente tem esse problema administrativo, e não é só o Paraná, a maioria dos clubes do Brasil, a tendência é que a gente não possa estar contratando e montando um time para uma temporada que é longa, como é a série que o Paraná vai participar, série C, se eu não me engano. isso vai levar um certo tempo e a gente sabe que o Maurílio passa a ser o para-raio em razão dos problemas financeiros e até administrativos a qual passa o time. Agora, olhando para o campeonato que vem aí, a série C, essa expectativa tua, ela é a mesma do torcedor em relação a esse campeonato longínquo e, claro, difícil? Olha, eu tenho acompanhado algumas postagens na rede social, que hoje é o grande termômetro que a gente tem para observar a reação da torcida e eu vejo as mais diversas reações, sabe, Edivaldo? Alguns torcedores são muito radicais com relação a algumas atuações irregulares do Paraná, por assim dizer, acho que, embora tenha mostrado algumas evoluções, o Paraná ainda tem muito trabalho a ser feito e aí é onde eu sempre toco, mesmo o Maurílio sendo um grande ídolo, não é um cara que vai conseguir resolver todos os problemas se não tiver ali um pouco de paciência, um pouco de tempo para que ele possa desenvolver o trabalho. Agora, olhando dentro de campo, a gente vê que o Paraná dá alguns sinais e que a torcida pode ter um pouquinho de otimismo, sabe, com relação a demonstrar um bom futebol, a fazer um trabalho interessante, se não um trabalho brilhante, um trabalho que poderia formar um time espetacular, acho que isso está muito longe do Paraná hoje, mas acredito que o Paraná tenha elementos ali, até pelo pelo elenco que tem, não acho um elenco ruim, acho um elenco com algumas peças bem interessantes, mas vejo na torcida essa reação às vezes um pouco desmedida, se você vence o Cascavel não é para ser tão otimista, mas se você de repente empata com o Azul num jogo não tão bom, um jogo bem fraco até tecnicamente, também não podemos ser muito pessimistas, acho que a gente tem que avaliar o Paraná dentro de uma série, dentro de um nível de trabalho, costumo classificar os times em níveis, o Paraná hoje está num nível intermediário, caminhando, tentando chegar num nível mais alto. Tá certo, tá aí as coisas do Paraná Clube com o nosso Gabriel Domingos, acho que é por aí mesmo, a torcida quando ela está descontente, ela vai se manter descontente, até que o time faça uma série de resultados positivos, mas a gente tem que ter os pés no chão que nem sempre a gente consegue essa série de resultados positivos, em detrimento do time que a gente vai enfrentar, do time que a gente tem, uma série de outros setores e outras situações. Muito bem, falamos para você do Coxa com o Carlos Ramírez, do Atlético Paranense com o Rafael Haltmann e do Paraná Clube, com ele, Gabriel Domingos. Meus amigos, mais alguma coisa de cada um dos times que nós trouxemos aqui para o nosso torcedor? Alguma coisa mais do Curitiba? Não, do Atlético só isso, do Atlético só isso. Então, tá bom. Pois não, Gabriel, vamos lá. Acho que só observar, Edivaldo, até por uma questão nesse assunto que nós estávamos comentando sobre o Maurílio, ainda há uma situação da gente observar como é que eventualmente o Paraná tendo um resultado ruim, a torcida vai reagir, porque embora a gente saiba que o Maurílio é um grande ídolo, até pela falta de diretoria, o Paraná ainda não tem seus diretores de futebol, o comando do futebol não está bem estabelecido. a gente sabe que talvez o Maurílio tenha uma sequência grande aí no Paraná como treinador, o que seria a meu ver o ideal, mas a gente sabe que o futebol brasileiro ele não perdoa treinador, e isso serve para todo mundo, é uma demissão em grande escala, é o que mais acontece no futebol brasileiro, então, ainda vejo o Paraná com alguns problemas, e até por isso vale destacar que o Maurílio mesmo, recentemente falou em reforços para eventualmente até suprir algumas das saídas, ele perdeu o Elielton, que era uma opção, entrava no segundo tempo normalmente, perdeu ainda no começo da temporada o zagueiro Anderson Salles, então, observar como é que o Paraná vai tratar aí a chegada de possíveis reforços dentro das possibilidades financeiras, Edivaldo, e é isso do Paraná. Para fechar com você, Gabriel, vamos fechar com você nessa questão do Paraná, até para matar a minha curiosidade, no programa que eu tive aqui, acho que você tinha dito de uma data que seria feita uma nova eleição da diretoria, é isso mesmo? Exatamente, até posso confirmar aqui, mas a gente, o Paraná divulgou no seu site oficial para todos os sócios torcedores, as chapas que tenham interesse em se candidatar, a data da próxima eleição é o dia 9 de agosto, o Paraná vai eleger um novo presidente, um novo conselho para os próximos três anos. Então, tá bom, vou fechar com você nessa data, queria te perguntar assim, você com a experiência que tem como jornalista aí do Paraná, pergunto para você, entrando uma nova diretoria, uma nova gestão, um novo planejamento, existe a possibilidade de manter o Maurílio ou existe uma pessoa que possa entrar para substituir o Maurílio? Observando, assim, a gente está a um tempo razoável da próxima eleição do Paraná, acho que se o Maurílio obtiver resultados razoáveis, não for um desastre, se não acontecer alguma coisa assim, absurda, tipo o Paraná passar vexames, não conseguir uma sequência positiva, acho que o Maurílio deve ficar até o final do ano e possivelmente até o próximo ano, inclusive, muito pela questão dele ser um grande ídolo, dele ser um cara respeitado dentro do Paraná Clube, acho que a próxima diretoria não deve mexer nesse trabalho, até porque considera um trabalho bom até aqui, agora, observar como é que vai ser o andamento dos resultados, o Paraná teve momentos bem perigosos nessa temporada. Muito bem, está aí as coisas do Paraná com o nosso querido Gabriel Domingos e tudo é uma questão de tempo e mesmo para a gente saber como vem essa diretoria, se os resultados do Maurílio são favoráveis, até para o pensamento de troca do técnico ou não. Muito bem, para você, torcedor do Paraná, para você do Curitiba, do Coxa, dentro do Fair Play, sabendo de tudo que acontece no seu time do coração, hoje, dia 14 de maio de 2021, muito obrigado a você que está conosco conferindo mais uma edição do nosso Fair Play. Bom, e agora é hora da gente falar da nossa seleção brasileira. Pois é, o Tite escalou os jogadores para as eliminatórias da Copa do Mundo e quem sabe já o provável time para a Copa América. Vou dizer aqui o nome dos escaláveis, dos escalados, depois a gente comenta entre nós, pode ser, meus amigos? Tranquilo. Então vamos lá. Goleiro, Alisson, do Liverpool, Everton, do Palmeiras, só fazendo uma deixa aqui do Palmeiras, o Palmeiras acabou de ganhar do Bragantino e joga domingo às quatro horas contra o Corinthians. Everton, do Palmeiras, Ederson, do Manchester City, laterais, Danilo, do Juventus, Daniel Alves, do São Paulo, Renan Lloyd, do Atlético de Madrid, Alexandro, da Juventus. Zagueiros, Lucas Viríssimo, do Benfica, Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do PSG, Emerson Militão, do Real Madrid. E os meias? Casemiro, do Real Madrid, Lucas Paquetá, do Lyon, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Douglas Luiz, do Aston Villa e Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes? Richarlison, famoso Pombo, do Everton, Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar, do PSG, Gabigol, do Flamengo, Cebolinha, do Benfica e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Pois é, essa escalação teimosa do técnico Tite, que não me agradou em nada e eu acho que o Tite precisa ter um olhar mais para o Brasil, né? Você tem o jogador do Santos que está crescendo muito e tem outros atletas por aqui. Vamos saber do professor Carlo Ramirez? O que você achou dessa escalação do Tite, Carlo? Pois é, Edvaldo, eu gostei, assim, eu acho que tem uma sequência, porque o Alex mesmo, né? O jogador do Curitiba, o jogador do Palmeiras, Cruzeiro, ele sempre diz o seguinte, que seleção brasileira não são os melhores que estão atuando naquele momento, e sim aqueles que são preferidos pelo treinador. e essa preferência pelo treinador, ela tem que acontecer porque é o treinador que vai montar a equipe, é o treinador que vai estar no banco de reservas, que vai olhar para o lado e escolher alguém para substituir caso aconteça alguma situação que não esteja de acordo. Então, quem está no banco de reservas, quem vai treinar e quem vai escalar, tem que ter os seus preferidos. É claro que essa preferência é em função do futebol apresentado. Então, a seleção que eu vejo ficou muito tempo sem ser chamada em função do Covid, a gente já falou sobre esse assunto várias vezes, e faz e tem uma lógica. Eu acho que o treinador ele tem que escalar, mesmo que o jogador de repente não esteja num bom momento, mas ele não consegue renovar a seleção a cada nova, a novo jogo que se aproxima. Ele tem que ter uma lógica. Caso o jogador não esteja de acordo com aquilo que ele formata na cabeça dele de uma equipe, ele substitui. Mas se os jogadores foram bem na avaliação dele na convocação anterior, ele tem que manter a lógica. E outra coisa que eu sempre digo, o Brasil surge craque aí toda semana. Nos grandes clubes do Brasil, nos clubes do interior, toda temporada você tem seis ou sete jogadores de muita qualidade. O Marinho do Santos, que não é tão novo assim. Anteriormente o Dudu do Palmeiras. E se você for ver ao longo da história, são muitos nomes. Então, toda vez que se aproxima de um jogo, grandes jogadores surgem. E o técnico tem que ter essa inteligência, esse equilíbrio de montar uma equipe que está tendo uma certa um vínculo entre eles e o treinador para poder encaixar os novos valores. Ele convocou e a seleção Sub-23, a Olímpica, é uma extensão dessa seleção. Então, a gente vê os nomes, eu gostei, tanto de uma como de outra. É claro que a Copa do Mundo está bem mais perto do que a gente imagina, está logo ali. Brasil não conquistou a vaga ainda, acho que vai conquistar pelo futebol apresentado, mas eu acho que o trabalho se encaminha com uma certa lógica no meu entendimento, Edvaldo. Muito bem, tem as palavras do professor Carlos Ramírez. Claro que a seleção brasileira vai ser sempre discutida, vai ser sempre contrariada, vai ser aplaudida quando jogar bem, mas quando jogar mal vai ser contrariada. Eu tenho comigo que ele mantém uma base, uma estrutura, uma segurança naqueles jogadores que ele já vem escalando há muito tempo. Com algumas variações é verdade e desmerecendo craques como o Marinho que você citou que vem numa extraordinária fase no Santos. Vai esperar para a gente ver, vamos ver os próximos jogos da seleção brasileira para ver como ela se comporta. Meu caro Rafael Houtman, qual a sua posição sobre a seleção brasileira? Você acha que está bacana? Você acha que o Tite não olhou para o pessoal aqui do Brasil? Está com um olhar muito declinado na Europa? O que você acha, Rafael? Então, um jogador que eu não teria convocado é o Lucas Paquetá. Eu teria convocado um outro meia em questão, meio que esteja em melhores condições, bem melhor que o Paquetá. Você convocaria o Jardim, por exemplo, do Flamengo? não por causa do esquema que o Tite usa, por causa do esquema do Tite. O esquema do Tite, o Gerson não caberia nesse esquema dele, o Gerson não teria, acredito que condições pelo esquema que o Tite usa, o Gerson não caberia. Eu convocaria o Claudinho, nesse caso, no lugar do Paquetá, pelo que o Claudinho está jogando. Mas ele desenvolve as mesmas funções do Lucas Paquetá? Sim, porque são meias ofensivas, são meias ofensivas. O Claudinho também é multi, joga em muitas posições, ele pode jogar de segundo atacante, pode jogar de atacante de meia. Se não fossem eles, também o Thiago Galhardo que faz a função de meia também, e lembrando que ele foi só jogar de atacante por causa do antigo treinador no Inter, que agora está no Celta de Vigo, que foi ele que botou o Thiago Galhardo na posição de atacante. Então, o antigo treinador do Inter, o Eduardo Pudê, que botou o Thiago Galhardo de atacante, deu muito certo, está fazendo um gol para caramba, mas a posição original é meia. Ou eu levaria o Thiago Galhardo ou o Claudinho, não levaria o Paquetá. Sim, o Paquetá está jogando bem agora, sim, está começando a jogar agora bem, mas ele só tem nove gols quase aqui na carreira toda e temos que ver se ele vai conseguir se adequar a esse esquema porque o Paquetá é mau jogador? Não, é bom jogador, só que não é aquele jogador que a gente esperava, tanto que ele saiu do Milan. O Milan dispensou ele e ele agora está no Lyon. Eu levaria o Claudinho e o Thiago Galhardo no ataque até entendo o Cebolinha. Cebolinha, bom jogador, excelente, mas agora eu acho que poderia vir o Marinho, o Rei da América. O Marinho está pedindo passagem na seleção há muito tempo. Aquele meme dele já foi-se embora, ninguém mais lembra daquele meme do Marinho. O Marinho jogando muito, sendo agora o principal jogador do Santos com a série do Soteu. Então o Marinho merecia uma passada na seleção. Eu não convocaria também o Gabriel Jesus, se fosse para levar um atacante, ou eu levaria outro meia ou levaria um atacante. Se for, para levar, eu levaria até ou o Anthony do Ajax, que está jogando muito no lugar do Gabriel Jesus, ou levaria, quem sabe, até o Rodrigo do Real Madrid também, que está jogando bem também algumas partidas. Eu vou fazer umas modificações aqui, além do resto da seleção está de boa. Eu só não levaria o Gabriel Jesus pelo momento, que ele está no City e o Paquetá também. Eu acabaria fazendo essas mudanças do lado e eu acho que o Emerson, que está no Betis, o Emerson, o Palmieri, está pedindo passagem na seleção há muito tempo. E eu acho que é o lateral direito que vai ser na seleção depois que o Dani Alves se aposentar dela. Para mim, tinha que ter sido convocado há muito tempo, porque o cara, para mim, é o melhor jogador hoje do Betis e o Emerson, para mim, é um dos melhores jogadores. Então, da convocação, eu não levaria o Dani Alves e sim o Emerson para a seleção. No gol de boa, que eu acho que vai ser o padrão do gol da seleção na Copa do Mundo, a não ser que o Everton ou o Emerson se desione, eu acredito que caso não desse desione não possa jogar, o Santos é a quarta opção. Acredito que o Cássio acabou virando a quinta. A zaga dá para entender, Thiago Silva jogando uma barbaridade no Chelsea, Marquinhos muito bem no PSG, Edmundo então começando a arrebentar no Real, o Iveríssimo, desde a época do Santos, que ele está pedindo passagem na seleção. Engraçado que só foi ele atravessar o Atlântico para Portugal que ele foi convocado para a seleção. Casimiro, indiscutivo, Douglas Luiz também, para mim, boa convocação. Everton Ribeiro, dá para entender porque foi convocado, que mesmo estando em um momento ruim no Flamengo, na seleção ele joga bem um jogador de confiança do Tite, que isso é importante. Fabinho, multifuncional também, jogando também, algumas vezes, zagueiro no Liverpool, jogando o jogo de volante também lateral direita e o Fred jogando também muito no Manchester United, que esse meio campo do Manchester está funcionando também, podemos dizer que é graças ao Fred. Firmino, apesar de não estar bem, eu não levaria agora, levaria o Matheus Cunha, o Gabi Gondem precisa falar porque está onerado, também não, o Richalio, o seu Vinícius Junior, também não. O que eu melhoraria, o que eu, se eu fosse dizer, o Vinícius Junior melhoraria, era as sinalizações para não errar tanto o gol, muito bem, está aí as palavras do meu querido Rafael Houtman, que gostou também, de certa forma, da escalação do Tite, e vamos ver essa escalação, esse time jogando para ver como que está esse conjunto, jogar individualmente em cada equipe, há um destaque realmente individual, você vê o cara jogando no Juventus, no Atlético de Madrid, o Daniel Alves no São Paulo, agora esse conjunto que a gente precisa ter e ver qualidade nesse conjunto dessa galera que foi escalada pelo Tite. Vamos saber do meu amigo Gabriel Domingos, e aí Gabriel, é a sua escalação essa ou é a do Tite? Eu entendo, Edivaldo, a convocação, os jogadores que ele chamou, eu acho que em alguns casos a gente pode questionar, perguntar se não está faltando um, se não sobrou alguém ali, eu acho que o grande, a minha grande pergunta, com relação à seleção brasileira, ao trabalho do Tite, é se são esses os jogadores que combinam com as ideias táticas, com as ideias de esquema que ele apresentou nas primeiras rodadas das eliminatórias, inclusive nos últimos amistosos. Eu acho que existe um problema de encaixe, mas acho que para ilustrar o mais aparente de todos eles, a utilização, a não convocação, eu diria, do Gerson, eu entendo o que o Rafael coloca, mas eu discordo um pouco, acho o Gerson um segundo volante de muita intensidade, um jogador de uma qualidade de passe muito acima da média do Brasil, e que poderia proporcionar ao time do Tite um jogador de boa distribuição de jogo, um jogador ali que não necessariamente vai ser aquele volante infiltrador que vai fazer muitos gols, mas que vai ser a distribuição, vai ser o cara da distribuição, ele vai direcionar o jogo buscando as melhores opções de passe, fazendo as conexões na frente com os atacantes, com o Neymar, com o Gabriel, com o Filipe Coutinho, quando estiver lá, seja quem for, então acho que ele leva três jogadores, para citar como exemplo, o Casemiro, o Fabinho e o Fred, são três jogadores em grande fase, claro, mas são três primeiros volantes que não são exatamente jogadores muito ligados a essa função de distribuição de jogo, são jogadores de muita marcação, de passe longo, mas esse passe curto, essa distribuição, não são o forte deles, ele faz, eu me lembro bem no começo da trajetória, uma tentativa do Arthur, ex-Grêmio, sem esse jogador, o Arthur caiu muito de produção nas últimas temporadas, inclusive foi para Juventus, muita irregularidade, eu acho que ele ainda não deu a chance que o Bruno Guimarães merece também, e aí questiono a ausência do Gerson, acho um jogador que seria uma peça de encaixe dentro do esquema que o Tite apresentou, dentro das ideias táticas dele, mas é um jogador que inexplicávelmente não tem oportunidade na seleção, Edvaldo. Olha, Gabriel, eu vou nessa linha sua, até mesmo, para dizer, quando eu citei o caso do Gerson para o Rafael, foi exatamente para cutucar uma situação, assim, eu tenho comigo que o técnico, ele não tem que se prender muito a um esquema tático, porque ele vai trabalhar com o time no decorrer da evolução do adversário, então se o adversário é mais forte, ele não tem como sair daquele esquema, ele tem que mudar o esquema dele, e aí que eu concordo com você, na possibilidade de ter um Gerson e o técnico ter a expertise de mudar o sistema de jogo dele, ou 4-4-2, não, vou mudar, vou ver como que o meu adversário está se comportando, se eu tenho que tirar um meia que mais desarma e colocar um que dá mais assistência, eu concordo com você, e eu acho que esse é o desafio do Tite, é de não ficar fixo em um esquema tático, ele ter a possibilidade de, no decorrer de um jogo que seja contra um adversário fortíssimo, ele possa mudar o esquema, ele possa fazer como, por exemplo, está fazendo o Abel Ferreira no Palmeiras, claro que eu não faria dentro de um jogo de extrema importância que é a Libertadores, mas ele está fazendo e está tendo resultado, então eu acho que é isso que eu espero do Tite, que ele tenha a possibilidade de usar outros sistemas em detrimento do que ele tem na mão. Aí eu pergunto para os colegas, será que essa ausência de escalação é por essa deficiência que tem o Tite de mudar um esquema tático na hora que precisa? Começo por você, Gabriel. Eu acrescento isso que você falou, Edivaldo, o fato de que eu acho que ele não está escolhendo as melhores peças dentro do esquema que ele quer utilizar, assim, eu acho que isso é até um pouco mais grave, eu diria, do que, porque assim, se ele tem esse esquema como uma ideia, cabe buscar os melhores jogadores para identificar nessa posição. E aí, um plano B, ele pensa posteriormente, e aí eu acho que concordo, ele deveria levar jogadores de características diferentes, mas para mim, um exemplo muito claro é isso que eu citei dos volantes, o esquema atual dele em que ele tenta agrupar muitos jogadores no campo de ataque, a gente viu o Renan Lodge nos primeiros jogos sendo um jogador muito ofensivo, a gente observou até o Neymar jogando até muitas vezes dentro da grande área, o Coutinho também bastante presente ali, e aí eu questiono a ausência de um bom distribuidor, um bom passador, sabe, um cara mais atrás, um volante, que fazeria ali a função de um meio armador, sabe, de um organizador de jogadas, para quem acompanha o futebol internacional, o Toni Kroos faz muito bem esse papel no Real Madrid, se a gente quiser citar o futebol brasileiro, o Patrick de Paula aparece nessa função no Palmeiras, o Gabriel Menino também aparece por ali nessa função, o Daniel Alves em algum momento fez essa função no São Paulo, um cara de fazer essa distribuição, de direcionar jogadas, e aí eu acho que a melhor opção para essa função poderia ser o Gerson, poderia ser o Bruno Guimarães, acho que são os dois melhores jogadores nessa função que tem o Brasil hoje, e aí é onde eu questiono, ele levou o Casemiro, beleza, acho que ninguém vai questionar essa convocação, acho que nem o Fabinho, mas o Fred é um jogador muito mais parecido com o Casemiro e o Fabinho do que com o Gerson e o Bruno Guimarães, um jogador de mais marcação, de entrega física, de infiltração na grande área, chute de média distância, não é um jogador que tenha como característica principal fazer essa distribuição de jogo, eu acho que isso me incomoda, sabe, ele propõe um esquema, uma ideia tática, mas não, sabe, tem dificuldade para encaixar as melhores peças por ali, Edivaldo. Muito bem, está aí as palavras do meu querido Gabriel Domingos, que eu concordo com ele também. Vamos lá, Rafael, vamos lá, meu amigo. Então, eu vou ter que, desculpa o discordar de vocês, porque se a gente já tem um paquetá para esse cara de distribuição e o Neymar também possivelmente vai fazer essa função na seleção, para que a gente vai chamar mais um cara que já tem um paquetá e o Neymar que faz a função de meias armadores da seleção para fazer a distribuição? A questão é pegar uma posição de um meia central que é aí que entra o Casemiro e o Douglas Luiz. O Casemiro faz essa função, tanto que isso acabou ferrando a seleção em 2018, que o Fernandinho não é um volante defensivo, lembrando muito que o Fernandinho é um volante ofensivo que faz tanta distribuição de jogo também, como até disse, mas se a gente já tem essa função, acredito que a não convocação do Gerson seja porque ele já tem dois jogadores para fazer essas distribuições e que ele só quer um jogador para distribuir e dois para defender. Por quê? Você vai ter um lateral ofensivo, cara, possivelmente o Daniel Alves será o titular e sendo o titular em lateral, você precisa um pelo menos para suprimir, ficar na zaga e o outro ficar na frente para atacar. Então, por exemplo, a seleção pode ir num 4-4-2, pode acabar virando um 3-5-2 por causa do Daniel indo para frente e o Fabinho Casemiro suprimir a ausência do Daniel que era para ficar na lateral. Isso pode acabar acontecendo tanto o Daniel, o Renan Lodi ou o Alexandre. Então, a ausência do Gerson é porque ele não consegue fazer a função de defender porque como o Daniel e o Renan Lodi e o Alexandre vão muito para ataque, ele precisa de dois volantes que se vai jogar com dois volantes, acredito que o Fabinho Casemiro serão titulares juntos. Para um ficar no meio campo e o outro suprimir a ausência do Daniel Alves e do Renan Lodi que estarão no ataque. E o Paquetá ou o Neymar distribuindo o jogo no meio campo e como o Neymar está fazendo esse papel muito bem no Paris Saint-Germain, o Gerson vai ter que disputar falando lá no curto, mando grosso, posição com o Neymar ou com o Paquetá. E sendo que o ataque podendo ser mais rápido ainda com o Vinícius Júnior, Gabriel Gabigol e o Everton Sebonia como por exemplo. Então a ausência do Gerson é porque já tem o jogador para distribuir. E que ele quer dois volantes por causa dos laterais que vão muito para o ataque e a formação pode acabar virando um 3-5-2 ou um 3-4-3 e esse volante supriria a ausência do Gerson. Supriria essa ausência do Gerson que no caso seria o Fabinho que já faz função de exagreiro no Liverpool e o Casemiro ficaria no meio campo para dar os passos e os lançamentos durante o jogo. Pois não, professor? Pois é, mas eu acho que a gente está esquecendo daquilo que eu falei no começo. É que são duas seleções. Então o Gerson está no grupo que vai jogar a Olimpíada. A Olimpíada pelo que eu percebo da fala do Tite e das ações é importante. Ali estão o Gerson Bruno Guimarães os meninos citados aí jogadores que têm promissores estranhei a ausência do Cunha o Rafael Matheus Cunha podia estar na seleção olímpica mas tem o Pedro o Martinelli o Rodrigo o Malco tem muita gente o Claudinho então é uma equipe que também está sendo montada para ser campeão olímpica eu acho que a gente não pode esquecer esse detalhe e aí a sequência das temporadas você precisa ter uma seleção jovem para poder só puxar para a principal eu acho que a lógica é essa ele está trabalhando com mais de 40 jogadores e casou as duas competições de estarem muito próximas então eu acho saudável ter um Bruno Guimarães e um Gerson nessa seleção olímpica junto com o Renier também que sempre surgiu muito bem do Flamengo e sempre foi muito bem avaliado então eu acho que essa seleção olímpica não pode ser menosprezada estar ali como o Gerson e o Bruno Guimarães o Pedro o Martinelli o Rodrigo é estar fazendo parte de um grupo campeão e esse grupo vai estourar lá na frente no próximo ano então eu gosto de chamar atenção para isso essa seleção olímpica aqui é uma extensão da principal e esses jogadores no meu entendimento vão chegar nessa seleção principal então você não pode esforcar a olímpica para ter só a seleção principal porque as duas são importantes eu acho que é essa lógica que eu defendo que o Tite esteja fazendo porque tem que pensar nas duas competições no meu entendimento Edivaldo pois não pois não Rafael para completar só lembrar quantos jogadores no passado foram da seleção olímpica que viraram que viraram o Hidros na seleção principal o Rivaldo o Ronaldo o próprio Alex o Raí muitos jogadores passaram e tiveram sucesso e o Tite eu posso desculpa pode estar meio que ferrado para o ano que vem porque se os caras jogarem muito nas Olimpíadas estiverem arrebentando na Europa quem que ele chamará para a Copa então Rafael eu até concordo com você dessa preparação da seleção olímpica mas eu acho que o cenário é um pouco diferente quando você fala assim que muitos jogadores da olímpica foram para titular para principal fato Bebeto Romário Dunga todos eles também saíram da olímpica e foram para mas eu acho que assim a idade do Gerson em comparado com a idade dos demais meia poderia ter acontecido uma troca de repente o Gerson não está na olímpica mas está um paquetá então é mais ou menos essa visão que a gente vê do momento em que atravessa cada jogador claro que o Gerson ele vai figurar ali como quem ele vai figurar como figura o Gustavo Scarpa quando está jogando no time reserva do Palmeiras eu vejo mais ou menos assim então depende muito do ponto de vista agora você fala assim os jogadores da seleção olímpica os mais novatos ali os que estão começando agora tem um piso depois para a seleção principal tem com certeza o que o Gerson não tem o Gerson já poderia ir direto para a seleção principal e ter vindo talvez o Paquetá ou outro para a seleção olímpica que vai disputar mas é tudo questão de discussão cada um tem uma seleção cada um tem um ponto de vista e o que é legal é a gente debater isso aqui para o torcedor de Curitiba do Paraná e saber que ele está com a gente toda sexta-feira conferindo o nosso Fair Play estou certo ou não professor Carlos? Perfeito é sempre muito bom falar de futebol com pessoas competentes e parceiras como você Edivaldo Júnior muito obrigado por ter aceito o convite e ter conduzido com maestria nosso programa Gabriel Domingos e Rafael Ratman e o amigo que esteve acompanhando na audiência aquela audiência qualificada da Rádio CEPAM boa noite a todos os amigos um abraço um abraço professor Rafael Ratman suas considerações finais do nosso Fair Play dessa sexta-feira 14 de maio Rafael boa noite pessoal muito obrigado ao professor a você Ed que arrebenta como sempre tanto na narração quanto apresentando Gabriel grandes comentários podemos ter opiniões diferentes mas o legal do futebol é isso para a gente debater discutir não tendo brigas como tem normalmente alguns torcedores o legal é é debater conversar mesmo tendo discordância para a gente sempre conseguir chegar em um termo comum boa noite a todos fique com Deus usem máscara bom final de semana a todos e até semana que vem no programa Fair Play muito bem disse tudo Rafael Ratman é por aí mesmo Fair Play é isso mesmo para a gente debater trocar ideias levar informação para você torcedor de Coritiba e Paraná meu amigo Gabriel Domingos suas considerações sinais mais uma vez muito obrigado pela presença no nosso Fair Play Gabriel muito obrigado muito boa noite também professor Rafael Edivaldo sempre um prazer estar aqui debatendo e só para não deixar passar batido um destaque final para os absurdos podemos dizer assim que aconteceram no jogo do Atlético Mineiro pela Copa Libertadores com várias paralisações muitas manifestações acho que não tinha condições de ter jogo ali naquele momento dito isso um abraço até a próxima semana estaremos acompanhando as rodadas de Copa do Brasil Copa Libertadores Campeonato Estadual então bom final de semana a todos e até semana que vem muito bem meus amigos Carlos professor Carlos Rafael Rautmann Gabriel Domingos no nosso Fair Play dessa sexta-feira agradecendo você torcedor do Paraná e Curitiba que esteve junto conosco debatendo trocando ideia e ouvindo as notícias do seu clube do coração para você um ótimo fim de semana uma semana excelente e até a próxima edição do nosso Fair Play mandando aquele abraço para o garotinho Dudu Cavalieri Eliel Queiroz Leandro Almeida Jefferson Dias e para você torcedor de todo o Brasil boa noite e até a próxima edição do Fair Play Rádio Cepan e Mega Curitiba tem o apoio de Transporte de Sá Lancoach a marca esportiva do Cepan Vítimo Forte Fábio Pipo Produções Tem gente que diz que é difícil respirar de máscara mas duro mesmo é ter insuficiência respiratória e inflamação no pulmão por causa do coronavírus tem gente que acha que fica difícil ouvir a voz das outras pessoas mas ruim mesmo é não poder ouvir nunca mais a voz de alguém que você ama usar máscara é um pequeno gesto que faz uma diferença enorme a pandemia não acabou use máscara Araná Governo do Estado projeto esportivo do Cepan só é possível graças a lei de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba você acorda levando